A mesma pergunta, você matou a sua mulher? Eu sei que a suspeita caiu sobre mim. E caiu sobre mim, primeiro porque eu sou o marido. E isso é natural. E eu vi muitas estatísticas em todos os programas de TV. Sobre como alguém, um marido, um ex-marido ou um namorado... ...alguém que estatisticamente seria o primeiro responsável pelo desaparecimento dela. E... Desculpa, eu esqueci a pergunta. Distribuição Sony Pictures Entertainment. Marido Perfeito. Marido Perfeito. Marido Perfeito. O que é que é que eu acredito no país? Marido Perfeito. Sá-lo de papis, Marido Perfeito. Vou me ver. Fica-me. Os primeiros lugares. eu acho. Eu fui pescar na Bahia. Eu cheguei na Marina por volta de 11 horas. Eu saí com o meu barco. Ela foi andar com o Mackenzie, nosso cachorro, e foi fazer compras. Nós íamos fazer... nós íamos jantar com os pais dela essa noite. Jantar de véspera de Natal. Eu voltei umas quatro e meia e o cachorro já estava no quintal. Ele ainda estava de coleira e todo cheio de lama. Isso não fazia nenhum sentido, porque ela não sairia desse jeito. Ela nunca faria isso. Aí eu liguei para os nossos amigos, eu liguei para a mamãe, Sharon, a mãe da Lacey. Aí eu liguei para ela. O celular dela está aqui. As chaves e a bolsa estão aqui. O carro está em casa. É claro que aconteceu alguma coisa. Por que estamos aqui parados? Precisamos estabelecer um cronograma. Escute, eu já contei. Já contei o que sabemos. Scott ligou e disse que Lacey havia sumido. Ou ligou e viemos para cá. Viemos e devíamos estar procurando no parque. Senhora Rochal. Pode ter caído e batido a cabeça. Pode estar inconsciente. Oh, meu Deus, ela pode estar em trabalho de parto. Por favor, nós temos que ir até lá. Por favor. Sharon. O senhor é o pai dela? Padrasto. Irmão? Irmã? É, eu sou o Brent. Esta é a Amy. Escutem, eu sei que isso é difícil para todos vocês, mas tem policiais no parque. Não estamos perdendo tempo. Termine logo. Por favor, termine de fazer suas perguntas. Vocês brigaram recentemente ou discutiram? Não. 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 Ela fez isso antes? Nunca. Eu sinto muito, Sr. Peterson. Eu tenho que fazer as perguntas. Sr. Peterson. Pode perguntar o que quiser. Vocês dois não tinham nenhum problema. O casamento era estável? O nosso casamento era perfeito. Nós íamos ter um filho. Então não existe motivo para achar que a Sra. Peterson deixou o senhor. Não. Nenhuma razão para achar que Scott deu motivo para ela ir? Não. Não. Scott e Lacey são perfeitos. São o casal que todos queriam ser. Deixe eles fazerem as perguntas, Charles. O que é isso, pai? Eles ficam lindos juntos. Já acabou. Só estou ajudando. Por favor, me deixe, tá? Cuidado, cuidado, cuidado. Você bebeu demais, sabia? Não, eu bebi o suficiente. Esse é o problema. Você é tão vulgar, Tommy. Ai, não. Eu só estou bêbado. Só isso. Dá para você levantar daí? Eu vou chamar a polícia. Por favor, me ajuda aqui. Anda. Se aproveita de mim, vai. Levanta, seu grosso. Por favor, se aproveita de mim. Não há nada que eu goste mais do que deixar uma mulher grávida se aproveitar de mim. Volta aqui. Oi. Oi. O que você está fazendo acordado? Ele acordou e disse que tinha sonado. Não, não, não. Você está bem? Ele estava torcendo para voltarem logo e não conseguiu dormir de novo. Vamos, cowboy. Anda. Sobe aí. Vai lá, superlócio. Vamos lá. Vamos lá. Segura firme, vai. Dá uma caixinha para ela. A gente demorou muito. Tá bom. Você tem cinco novas mensagens. Nenhuma mensagem salva. Oi, pessoal. Sou eu, Scott. Só queria confirmar que passaremos o ano novo juntos. Então me liguem, tá? Tchau. Oi, sou eu de novo. Vocês viram a Lace? Ela não está aqui. Não deixou nenhum bilhete. Tá, me liguem, tá? Alô? Viram a Lace? Ninguém sabia dela. Calma aí, calma aí, Dana. A Lace sumiu. O quê? Foi tragicamente interrompida. Scott Peterson, morador de Modesto, disse à polícia que deixou Lace, sua esposa, foi levar Mackenzie, o cachorro da família, o cachorro da família, para passear no parque Lollon. A gente está vendo. Estão falando dela no noticiário. Onde é que você está agora? Na casa dela. Temos que ir pra lá agora. Quanta gente. Não acredito nisso. Olha a dona e a Angela. O que a polícia disse? Eu não sei, conversaram com os Rocha e a gente não sabe o que aconteceu. Eu não entendo, ninguém a viu o dia todo. Não, Amy viu os dois ontem à noite no salão. Olha, eu liguei hoje cedo, atendeu a secretária. Tem certeza que pode fazer isso? A Lace está no parque? Eles acham que sim. Então eu posso, sim. O detetive Ross vai entregar uma foto recente da senhora Peterson. Ela foi vista pela última vez usando uma calça preta e um culover branco. A senhora Peterson também está grávida de oito meses. Então, o parque tem oito quilômetros de leste a oeste e um e meio de norte a sul. E eu quero que a equipe A procura do lado oeste e a B do leste. Nós temos que vasculhar cada canto deste parque. Tudo bem, vamos lá. Tudo bem, senhor. Vamos lá, vamos, vamos. Eu senti cheiro de cloro quando estava atrás da casa. Deve ter vindo da piscina. É, pode ser. Deve ter vindo da piscina. Lace! 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 Onde você está? Lace! É Natal! É Natal! É Natal! É Natal! Vai pegar o presente, vai. O que o Papai Noel te trouxe. Feliz Natal, querido. Mas para esta família de Modesto, o Natal é realmente assustante. Lace Peterson tem um metro e setenta e cinco e cerca de sessenta e quatro quilos. Ela tem olhos e cabelos castanhos e está grávida de oito meses. A polícia ainda não tem nenhuma informação. Eu vou voltar lá, tá? Pode ter desmaiado. Pode estar ferida em algum hospital por aí. Talvez alguém tenha... Não, não pense o pior. Não faça isso com você mesma. Alguém pode tê-la levado, não sabemos. Não sabemos o que aconteceu, mas... O quê? Acho que ela não está no parque. O policial está tudo bem, ele está com a gente. Eu posso ajudar? Oi, e a Kate? Ela está bem? Tá, ela vai deixar o sêmi com os meus pais e vem mais tarde. Ela precisa descansar. É, eu tentei impedi-la. Ninguém vai dormir enquanto não encontrarem a Lace. Sr. Peterson! Sr. Peterson! Oi, Scott. Como é que você está? Estou meio perdido. Seus pais vão vir de San Diego? Não, eu já falei com eles. Desculpe. Tudo bem. Tudo bem. Lace Peterson, desaparecida. Recompensa de 50 mil dólares. Eu a vi. A senhora a viu? Onde a senhora a viu? Eu a vi passeando com o cachorro aqui nessa rua. Quando? Quando a senhora a viu? Ontem, na véspera de Natal. Uma mulher com gravidez adiantada, muito adiantada. A senhora tem que falar com a polícia. A senhora tem que falar com o cachorro aqui na véspera de Natal. Peça para eles me ligarem. Tá. Se alguém a machucou, eu juro por Deus, se alguém a machucou... Ela está bem, Brandt. A gente tem que... Eu devia estar lá para protegê-la. Eu devia estar lá. Eu também, Brandt. O que é isso? Qual é o problema? Tenho mandado para dar uma busca em sua casa. O Sr. Peterson vinha em seus veículos. Mas por quê? Apenas rotina. Estamos procurando qualquer indicação de onde ela possa ter ido. Ela não foi a lugar nenhum. Ela não fugiu para nenhum lugar. Não, ela também não está aqui em casa. Ela foi levada. Ou sei lá, ela está ferida em algum lugar por aí. Scott, se acalme. Está bem, escute. Não vamos parar de procurar. É apenas um procedimento. Estamos aqui para procurar a Liz. Estamos aqui para ajudá-la. Tá, tudo bem. Desculpe, desculpe. Eu só estava... Por que não venha ao distrito conosco? Vamos fazer algumas perguntas. Não querem que eu fique aqui para ajudar a encontrar o que vocês estão procurando? Sr. Peterson. Entre no carro, por favor. Uma pergunta, Sr. Peterson. Tá bom. Brent, leva uma case para dentro. Tá, eu já vou. Uma informação. Alguma coisa? Uma parada para lá. Por favor, Sr. Peterson. Ah, por favor, Sr. Peterson. A fundação Sam Cairnton começou em 1999, depois que Julie e Carol Sam foram sequestradas em Oismite. Trabalhamos com os Livy no ano passado, quando Chandra desapareceu. Temos laços fortes com a comunidade. Somos defensores das famílias dos desaparecidos. Meu trabalho é ajudá-los a passar por isso. A missão da fundação é trazer Lacey de volta à ilesa. A primeira coisa que temos que fazer é estabelecer um centro de busca. Usaremos esta sala para os voluntários da fundação. Oh, somos os Peterson. Somos os pais do Scott. Jack, Lee. Oh, Sharon, eu sinto muito, muito, muito mesmo. Como isso pode acontecer? Como pode acontecer? Alguém ligou o Ron? Isso não foi um sequestro? Não. Nem ligação, nem bilhete. Nada. Ela simplesmente sumiu. Scott se despediu dela ontem de manhã. E ela havia sumido quando ele voltou. Vamos encontrá-la. E trazê-la para casa. Sharon, cadê o Scott? Conversou com alguém na marina, Scott? Não, eu não conversei com ninguém. Você viu alguém? Eu devo ter cumprimentado algumas pessoas pelo caminho, mas eu não sei. Precisamos confirmar onde esteve. O recibo da marina que nos deu não tem a hora marcada. Olha, vocês já me perguntaram isso. Eu reboquei o barco até a marina. Eu deixei a Bahia por volta de 11 e daí eu fui para a ilha Brooks. Não dá para crer só na sua palavra. A pesca estava ruim. Eu não consegui pegar nada, então eu voltei. A que horas foi isso? Eu já disse que horas foi isso. Para de ficar me perguntando sempre as mesmas coisas, sempre as mesmas coisas. O senhor passa cloro no chão. Nós temos uma pessoa que faz a limpeza. A sua faxineira não usa cloro puro. Passou o pano quando chegou em casa ontem à noite? Passei, estava sujo. A faxineira disse que tinha limpado. Temos um cachorro. Ele sujou. O que foi pescar? Esturjão. É, peixe grande. O que usa de isca? Eu não sei. Seu vizinho da frente disse que... Glace abria as venezianas toda manhã. Não. Para deixar o sol entrar. Mas ontem ela não abriu. É, ontem estavam fechadas. Estava frio lá fora. Estavam cinco graus. Cinco graus? Poxa, então devia estar um gelo na Bahia. Não lembra da isca que usou? Me lembro da isca que usei quando eu tinha cinco anos, a primeira vez que meu pai me levou a pescar. Frank. Ei, detetive Ross. Oi, Tommy. Agora não é uma boa hora. É que tem uma mulher que viu a Lacey passeando com o cachorro ontem. Ela viu ontem de manhã... Tudo bem. Vamos checar. Tá bom. Ando oi para a Kate. Tribunal. Scott! Scott! Oi. Oi. Acho que não acreditam em mim. Quem não acredita em você? Tivem estar por aí procurando por ela. Não aqui fazendo perguntas sobre iscas. Mas eles estão procurando. Scott, eles têm um exército por aí. Não, eles estão me interrogando como suspeito. É isso que eles fazem. Você disse que foi pescar, eles confirmaram ali. Você pode ter deixado alguma pista aí. Mas eles acham que eu fiz alguma coisa. O quê? Não, 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 Scott, vem cá. Qual é? Nem pensar, cara. Escuta, vamos até o restaurante, tá bom? Você se acalma. Me acalmar? Eu não posso ficar parado. Desculpa, eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Dá licença. Sim. O Sr. Peterson alegou que foi pescar na véspera de Natal. Isso, isso. Ele trouxe um recibo de saída de barco da Marina Berkeley datado de 24 de dezembro. Sim. O Sr. Peterson pagou a taxa para sair com o barco, mas alguém disse que o viu no mar? Não, até o momento, não. Sim, senhora. Então não existe prova de que ele tenha ido pescar? Pedimos a ajuda do público para confirmar o álibi do Sr. Peterson. O Peterson é suspeito do desaparecimento da esposa? Não. Está livre de suspeita? Não, senhora, não. Ele não está livre de suspeita. Como ela estava vestida a última vez que foi vista? Calça preta e um pulover branco. Já tem algum suspeito? Agora as perguntas que estão fazendo o Tommy, quer dizer, estão dizendo que foi ele. Não. Eles estão começando a fazer isso, sim. Estão sugerindo, insinuando. Mas ele não fez nada. Mas isso daria uma grande história, não é? Sabe o que vão fazer? Vão pegar um casal perfeito e transformar num show de horror. Você vai ver. O Scott não tem nada a esconder. Você vai ver. Essas pessoas vieram à cidade esperando o pior. Scott, consegue pensar em mais alguma coisa? Algo que possa nos ajudar? Ora, se houvesse alguma coisa a dizer, ele diria... Existem coisas que um casal mantém em segredo. É hora de contar para nós. Não. Não tem nada. Eu já disse tudo. Eu não consigo... pensar em mais nada. Eu... Eu não acho que vá ajudar eu conversar com a imprensa. Scott, eles só podem saber da Lacey através de nós. Eu... Eu não vou aguentar. Eu vou desmoronar. Então deixe que vejam isso. Deixe que vejam o quanto você a amava. Eles não... não querem isso. Você ouviu hoje. Eles não se importam. A imprensa tem uma vítima. E agora eles querem um vilão. Amor. Amor. Oi, sou eu. Senti sua falta. Você voltou? Não, não. Ainda estou viajando, amor. Eu lamento não termos passado o Natal juntos. Eu também. Olha, quer saber? Eu logo estarei em casa. E depois de 26 de janeiro, eu serei todo seu. Meu amor. Ótimo. Não vejo, ué. Te ligo depois. Tá bom. Tchau. 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 Procure-se. Procure-se. Tem algo errado com o cachorro? Não, ele está bem. Essa mulher não saiu andando. O marido disse que ela foi andar no parque depois das nove e meia da manhã, no dia 24. Se ela foi a algum lugar, foi de carro. O cheiro dela acaba aqui. A primeira vez que ouvi falar sobre o Scott foi quando a Lacey me ligou da faculdade, dizendo que conheceu o homem com quem iria se casar. Fui até São Luís Bispo para o conhecê-lo e marcamos um jantar com o Scott. Ele nos encontrou na porta do restaurante e disse... É um prazer conhecê-la, Sra. Rochal. Ele nos acompanhou e havia dois belos buquês de rosa na mesa. Branca para mim e vermelha para a Lacey. Era um casal de contos de fada e ele era o príncipe. Eu adorava o Scott, pela maneira com que ele cuidava da Lacey. A pessoa que eu conheço não machucaria minha filha. Você ouviu? A recompensa subiu para 500 mil dólares. Eu registrei centenas de novos voluntários desde as nove da manhã. Nós temos pessoas vindo de todos os lugares. Mais um monte procurando por todo o lugar de Toalamey, Mercedes, San Joaquim. As pessoas... Elas precisam ajudá-la. Sente-se. O Scott está aqui? Eu não sei. Ele estava... Ele vem de manhã antes do trabalho. Verifica a internet, conversa com os voluntários. Trabalhando? Ele está viajando? Ele não está viajando. Eu acho que não. Mas trabalha telefonando. Como pode continuar trabalhando? Porque ele sabe que a Lacey vai voltar. Sr. Vignate? Oi. Todd Dewey. Sou da KNBS. Posso fazer uma entrevista com o senhor? Oi. Oi, Kate. Chegando ou saindo? Desculpa, saindo. Vou mostrar uma casa. Eu estava dizendo à dona que a Lacey não acreditaria tudo isso para ela. Ela nunca acreditaria. Não devíamos ter mudado para cá. Mas a Lacey queria criar Conor aqui com a família. Se não tivéssemos mudado, talvez ela ainda estivesse aqui. A cidade não tem culpa, Scott. Todos estão desesperados para encontrá-la. Não foi isso. Foi... Eu não quero pensar no que foi. Não consigo pensar em mais nada. Não consigo dormir de tanto pensar nisso. Toda vez que eu vou para casa, que eu entro naquela casa... Quer saber? Eu e o Tommy vamos lá preparar uma comidinha, tá bom? Não precisa ficar sozinho, Scott. Olha, eu agradeço muito, mas não precisam fazer isso, tá? Você e a Lacey não fariam por nós? Tem jornalista lá, Kate. Acamparam na minha rua. Vocês vão ter que passar por eles para entrar. Está cheio de câmeras por aí. A cidade inteira está sendo vigiada. Eles vão chamar vocês. Vão incomodar o Sammy. Deixem que chame. Eu responderei o que perguntarem. Direi que todos que conhecem Scott Peterson acreditam nele. Obrigado. Pode sentar aqui, Sr. Vinhatti. Há quanto tempo conhece Lacey e Scott? Minha mulher e eu conhecemos Lacey desde crianças. Brincávamos na fazenda do pai dela. O Scott nós conhecemos quando começaram a namorar. É amigo do Scott? Sou. É um dos meus melhores amigos. Então não acredita na especulação? Se o conhecesse como eu, nem perguntaria. Scott ama a Lacey. Eu via como eles eram um com o outro. Via como ele era com o meu filho. Ele será um pai maravilhoso. Quer dizer alguma coisa sobre a Lacey? A cidade está se unindo por ela. Bem, ela... Quem conhece a Lacey a adora. Todos em modesto a conhecem. Está chocado com essa atenção da imprensa? Não. Não, por que não? Ela está grávida. Ela desapareceu na véspera de Natal. É um pesadelo. Certo. Vai ser desse jeito. Está preparado? Está certo. Vamos lá. Posso falar com você, Scott? Pode, claro. Eu só vou assinar isso aqui. Por que você não me espera lá dentro? Já vou. Por favor, por favor, Sr. Victor. Vai para lá. Sim, vai para lá. Feliz Natal. Eu tôl. Vou voar. Por favor, George. Desgraçado. Ele foi embora. Disse para esperar em casa e foi embora. Ela é minha filha. Será que ele esqueceu que eu estava lá? Sabe quantas coisas o Scott tem na cabeça? Sabe quantas eu tenho? Quantas você tem? Um amigo meu me disse que viu o Scott jogando golfe. Viu ele no campo, jogando. Ele joga golfe. Mas, pai... Como ele pode pagar um clube de campo particular? Os pais dele têm dinheiro. O Scott é orgulhoso demais para aceitar esmola. Não é isso que ele disse? O Scott tinha três empregos para pagar a faculdade. Eu confio nele. Alô? Vai se sentir melhor se confessar. Vá até a delegacia e desabafe de uma vez. Vai para o inferno. Leve-os até a Lacey. Mostre onde ela está. Poupe a família dela. Eu sou a família dela. Ela é minha mulher. Por que você não poupa a mim? Está me ouvindo? Alô? Oi. Sou eu. Oi. O que foi? Você está estranho. Eu... Tenho que te contar uma coisa. Tenho que confessar uma coisa. Eu menti. Quando eu disse que nunca me casei, eu... Eu menti. Eu me casei. Uma vez. Mas minha mulher sumiu. Há um ano. Eu a perdi. Eu não entendo. Como assim? Ela sumiu. Ela sumiu. Por que você não me contou isso? Eu... É que eu não... Gosto de falar dela. Me dói falar sobre ela. Agora eu quero que você me conte tudo. Eu... eu quero, Amber. Eu vou, eu vou contar. Eu vou, eu vou contar, sim. Mas não esta noite, tá? Eu te amo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vem cá, querida. Eu vou te... colocar para dormir. Boa noite. Então, vamos. Recompensa quinhentos mil. Boa noite. 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 As famílias Rochelle e Peterson se reuniram esta noite com todos os seus parentes. Milhares vieram aqui na noite de Ano Novo para rezar pela volta de Lacey Peterson. Esta história local chamou rapidamente a atenção da Califórnia e do país como um todo. Chegaram voluntários da região, donativos de todo o país. O fundo de recompensa chegou a 500 mil dólares. Nós podemos ver o rosto de nossa filha, de nossa irmã, no rosto de Lacey Peterson. Ela que está grávida e desaparecida desde a véspera de Natal, torna esta tragédia mais difícil de suportar. Seu marido Scott Peterson está sendo cauteloso com a imprensa. Até agora, a polícia se refusou a chamar Peterson de suspeito. Escutem-se aqui. Estamos fazendo muitas preces para Lacey. Sabemos que ela será encontrada viva e bem em Goldsboro, Carolina do Norte. Bridgewater, Massachusetts. Meu coração está com você. Quando eu vejo o rosto da Lacey na TV, não consigo deixar de pensar na minha filha. Estou orando por vocês. Anda, gente. Vamos comer antes que esfrie. Essas pessoas acessaram a internet. Tem muitas mensagens. Kate, é sério. Você não come nada desde hoje cedo. Eu estou bem, mamãe. Fica tranquila. Eu fui à médica ontem. E o bebê está ótimo. Está muito bem. Eu só tenho consulta de novo no mês que vem. O chá de bebê da Lacey assina o sábado. Vamos dar nossos presentes juntas quando ela voltar. Dona, o que foi? Ele perguntou quanto a casa dele valia, tá? Quem? Scott. Perguntou quanto conseguiria pela casa dele. Isso não quer dizer nada. Ah, não? Por que ele perguntou isso, hã? Por quê? O que ele disse exatamente? Ele disse que não quer que a Lacey volte para casa com tudo isso. Tudo o quê? Que sentido isso faz? Para onde mais a Lacey iria voltar? Uma casa nova, uma cidade nova, eu sei lá. Puxa vida, dona, pare para pensar. E se ela for levada do jardim da frente, você iria querer voltar para casa? E reviver isso toda vez que saísse para pegar o jornal? Pense nisso. Eu penso. Não acha que eu já imaginei todas as coisas possíveis? Talvez o Scott só esteja protegendo. Talvez ele saiba que ela não vai voltar. Lamentamos ter que fazer isso. Temos que confirmar a sua história. Acha que ela está morta? Acha que o Scott... Acha que ele... Nós ainda não o liberamos. É, achamos que ele a matou. Eu... Não fazia ideia. Não sabia que ele era casado. Acreditamos em você, Amber. Pode falar isso para eles? Pode falar isso para a família dela? Pode falar que eu não sabia. Sim, é claro. É claro, eu prometo. Você fez a coisa certa. Ligou para nós. Eu quero ajudar. Olha, eu farei qualquer coisa. Amber, há quanto tempo conhece? Nos conhecemos... Dois meses atrás, em novembro, Um amigo nos apresentou em uma festa. Então, não era sério? Eu achei que era. Achei que ele poderia ser especial. Meu Deus. Eu devia ter suspeitado de alguma coisa. Eu devia saber. Você é uma vítima nisso. Ele mentiu para você. Ele ficava fora da cidade o tempo todo. Ele viajava, ele ia para a Europa, às vezes para o México. Mas ele... Ele acabava se esquecendo sempre de onde ele dizia que tinha ido ontem. É a sua filha? É, e ela gosta muito do Scott. Amber, disse que faria qualquer coisa para nos ajudar? Então, Amber. Scott ainda te liga. Amy? Oi, Kate. Eu só precisava recuperar meu fôlego. Nós vamos encontrá-la. Tem que continuar falando isso para si mesma. Eu sei. E eu falo. É que eu tenho uma imagem dela na minha cabeça. Eles foram ao salão. Na noite anterior. E... Eu sei. Cortei o cabelo do Scott. Mas... Não... Não consegui parar de olhar para a Lance. E sua barriga. E pensar... Que eu tinha que estar lá quando o Connor nascesse. E eu tinha que segurar o meu sobrinho no hospital. E... Continuei vendo... Ela sorrindo. Como se não pudesse parar. Ela estava feliz. Estava segura. Ela estava segura. Eu sei. Conversamos com uma mulher em Fresno. Ela alega que tinha um envolvimento amoroso com Scott. Não. Perguntamos a ele sobre isso. Ele negou. Passou pelo polígrafo. Ela mostrou isso. Eu vou vomitar. Agora sabemos por que ele não queria aparecer na TV. Teve um sujeito de 87 que não deu para salvar. Não havia restado nada dele. E a polícia não conseguiu identificá-lo. O corpo dele foi doado para a ciência. Diminui a ITR. Alguma coisa errada? Estou vendo alguma coisa aqui. O que é isso? Um corpo? O que é isso? Por favor, Sr. Peterson, por favor. Sem comentário. Oi, Scott, chegamos. É do clube dela, no vinho do mês. Chegou hoje. Eu ia abrir, mas... achei melhor esperar ela voltar. Alô? Sr. Peterson, pode me dar uma entrevista? O quê? Uma entrevista. Não, não, não. Eu já disse que não vou dar mais entrevistas, tá bom? Pode comentar... O quê? Se tem a forma de um corpo. Se tem a forma do quê? De um corpo. As autoridades estão dizendo que foi encontrada alguma coisa nas águas da Marina Berkeley, mas se recusaram a especular sobre o que era. Será feita uma tentativa de retirada dentro de 24 horas. Não disseram se é um corpo. Não sabem se é um corpo. Não sabem se é um corpo. Recentemente, a investigação concentrou sua atenção no local onde Scott Peterson estava pescando na véspera de Natal. Eu continuo me perguntando por que essa palavra... Por que ele usou essa palavra? Por que ele disse desaparecida? Por que ele disse desaparecida? Por que ele disse desaparecida? Como se ele já soubesse? Não é ela, Scott. Você sabe disso. Eu sei. Eu vou até Los Angeles e San Diego para organizar buscas. Que bom. Mas por que é tão longe? A Lacey não está na Bahia, Tommy. Ela pode estar em qualquer lugar agora. Acho que vou... ficar lá uns dois dias para fugir da imprensa. Você está fugindo muito bem da imprensa. Uma mãe sofrendo é bem melhor do que um marido sofrendo, Tommy. Nossa, Scott. Assim você parece o que as pessoas estão dizendo que é. E o que estão dizendo que eu sou? Esse é o seu jeito. Não fala com a imprensa. E como é que é o meu jeito? Frio. Se eu dou entrevista, só falam de mim e tentam me conhecer. E daí, cara? A imprensa aumenta a audiência, me fazendo culpado. Eles vão distorcer tudo o que eu disser. O público vai ver, Scott. Vai ver o que vemos. Não consigo chorar tão facilmente, Tommy. Eu não tenho nada a ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Adoram isso. Mulher branca, bonita, bons dentes, grávida, véspera de Natal, perfeito. Você vai cair, Scott. Não sabemos quanto tempo teremos que esperar, mas assim que visualizarem as notícias chegarão rapidamente. É claro que se for um corpo levará horas para recebermos confirmação. Tudo bem, esperem um pouco. Ficamos sabendo que eles não encontraram um corpo. Não, não é um corpo. Não, não. Oi, Brent. Entra. Você soube? Não foi ela que encontraram. O que foi? Eu só vou perguntar uma vez, Scott. Você traía a Lacey? Não. Quer dizer, por que eu... Amber Frye? Eu amava a Lacey, Brent. Você a amava? Eu a amava. Mas eu fui infiel. É, eu tive um caso. E contei a ela sobre isso. Devia ter nos contado. Por que você não contou pra gente? O que vai parecer? O que vai parecer agora se eu admitir que tive um caso? E vai ficar pior, Scott. Vai ficar bem pior se mentir. Eu gostaria de confirmar que no dia 16 de janeiro, Scott Peterson admitiu pra mim que estava tendo um caso com uma mulher de Fresno. Eu o confrontei com esta alegação após ter visto fotos dele com esta mulher. Eu conheci Scott Peterson dia 20 de novembro. Eu fui apresentada a ele. Me disseram que ele era solteiro. Scott me disse que não era casado. Nós tivemos um relacionamento amoroso. Eu gostaria que o Scott soubesse... que eu confiei nele. e o apoiei nas fases iniciais do desaparecimento. Da minha irmã. Quando eu descobri que ele estava envolvido no desa... no caso de desaparecimento de Lacey Peterson, eu entrei em contato com o departamento de polícia de Modesto. Lacey, o último mês foi a época mais perturbadora e emocional da minha vida. Como seu irmão mais velho, eu só queria ter tido a oportunidade de estar lá para te defender da pessoa que resolveu tirar você de mim. Onde quer que esteja, eu espero que saiba o quanto eu te amo e como você é importante para mim. Minha busca por você será eterna. Eu sinto muito pela família da Lacey e pela dor que isso causou a eles. E eu também rezo pela volta dela. Já que Scott não se comunica mais com ninguém da família da Lacey, eu não vou mais apoiá-lo. Scott não está dando nenhuma informação a respeito do desaparecimento de minha irmã. Só me resta questionar o que mais ele está escondendo de mim. Alô? Oi. Eu tentei ligar para você. Deixei recados. Eu liguei de volta, Scott. Caixa postal cheia. A imprensa continua ligando. Não consigo apagar o recado deles. Eu tirei meu telefone do gancho por causa dos repórteres. Sinto muito, Amber. Lamento por te colocar nisso. Eu disse a verdade. Tive que dizer a verdade. Isso é muito bom, muito bom. Eu não culpo você por isso. Nunca culparia você. Droga. Estou ferrado. Por quê? Você não fez nada. Eu sei. Mas não tem muita gente que acredita em mim. Eu amo você, Amber. Eu também te amo. Eu tenho... algumas joias que eu queria te dar. Não pode vir aqui, Scott. Tem imprensa por todo lado. Scott não pode vir agora. Olha, eu vou desligar. Mas eu vou te ligar mais tarde, tá? Tá bom? Tchau. Foi tudo bem? Perfeito. Você sabia, Tommy? Se eu sabia... É. Sobre a outra mulher? Não. É claro que não. Eu conheço a Lacey desde criança. Acha que ele me colocaria nessa posição? Você? E a posição que ele colocou a Lacey? Ela achava que eu conhecia. Achava que conhecia o Scott tanto quanto eu conheço você. Você me conhece. Eu nunca mentiria pra você. Eu não saberia como. É, mas o Scott soube mentir pra Lacey. E também mentir pra nós. Pra toda a família dele. Pra todos que ele amava. E todos que o amavam. Ele mentiu. Nós nunca perguntamos sobre outras mulheres pra ele. Para com isso, Tommy. E nem poderíamos. Não tente defendê-lo. Eu não tô tentando nada. Ela está grávida do filho dele e ele fica galinhando. Eu não tô defendendo ele, tá? Eu tô bravo com ele tanto quanto você. Então por que não demonstra? Eu só tô tentando entender, tá bom? Dá pra você parar? Senhor Rochal? Não acredito que vocês tenham essa casa há tanto tempo e nunca vim aqui. O senhor quer uma cerveja? Não. Um copo d'água. Tá bom. Quer sentar? Quero. Quase perdi o casamento dela. Lembra disso? Eu estava trabalhando. Trabalhando e quase perdi. Andei pensando nisso. Quase perdi. Sr. Rochal? A Lacey está viva. Ela está viva, Sr. Rochal. Se eu vou representá-lo, nunca mais diga uma palavra à polícia sem que eu esteja ao seu lado. Eu cometi muitos erros, Sr. Whitman. em meu comportamento, mas eu nunca machucaria minha família. Scott não sabe como agir numa situação dessas. Ninguém sabe. Mas isso não significa que você seja culpado. Mas a polícia acha que eu sou. Olha, a polícia trabalha com porcentagens e elas apontam pra você. Claro que vão indiciar. É só uma questão de tempo. Eles não estão dizendo que o cara é culpado. eles podem indiciá-lo por ser um grande miserável. Só por isso. Eles ensinam que somos inocentes até que provem o contrário no curso de jornalismo? É, Tommy. Eles ensinam, sim. Do jeito que vocês falam, é difícil saber. Nós falamos o que verificamos, Tommy. Que conversa é essa? Meus amigos me chamam de Tommy. Você não é meu amigo. Scott é. Com certeza ele é meu amigo. Eu o conheço. você não. E ele é um cara legal. Ele é meu amigo. Com certeza a Amber acha. Ele traiu a mulher. Ele não a matou. Estão tentando fazer ele parecer... Coloca ele no polígrafo. Olha, vocês estão tentando fazer ele parecer um monstro. Ele é uma vítima nisso, tá? Uma vítima. Por que não fizeram isso? Por que não fizeram isso? Por que eles querem o corpo? Não, não fizeram nada. Não, não fizeram nada. Esquece. Está bom. E o garçom, hein? Obrigado. Não, 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 não. Oh, senhor! Oh, senhor! Oh, senhor! Oh, senhor! A senhora... a senhora... a senhora... a senhora já conversou com a polícia? Você não falou com eles e eles não vieram. Eu tive que ligar para eles. É tão importante que temos que falar aqui na rua? Por que não foi atrás? Dá para me dizer do que se trata? A mulher que viu a Lace, eu te dei essa informação há duas semanas. Dá para mudar o seu tom? Ninguém falou com ela. Mude o seu tom. Alguém viu a Lace fazendo exatamente o que o Scott disse. Exatamente o que ele disse. Isso inocente. Muitas pessoas disseram que viram a Lace. Existem outras? Sim, uma contradisse a outra. Por isso tivemos que dispensá-las. Mas todas elas? Não era a Lace. Quem te disse isso? Nós não somos um bando de amadores. Nós dissemos. Olha, as pessoas viram, tá? Estão enganadas. Você não pode acusá-lo de assassino assim e depois ignorar evidências que provam que ele não é. Não foi isso que aconteceu. Nós recebemos oito mil ligações. Verificamos todas. Cada uma das pistas. Uma por uma. Você investigou mais alguém? Tommy, nós interrogamos e liberamos duzentos suspeitos. Não podemos liberar o Scott. Eu não acredito, Frank. Eu conheço o cara. Eu conheço ele. Não, você não o conhece. E o melhor conselho que eu posso te dar é que dê as costas para ele. Eu não dou as costas para os meus amigos. Escuta... Eu vou falar sobre uma hipótese. E se eu te contar que encontramos cabelo da Lacey no barco dele? E se eu te contar que encontramos um arpão e uma arma carregada no furgão dele? E se eu te contar que as joias que Scott deu à namorada pertenciam à Lacey? O que vai dizer? Digo que não significa nada. Mesmo que seja verdade. Não se as pessoas a viram e você não puder provar que não. Scott, como vai? Eu estou bem, mãe. Queremos ver você. É. Não, não, não tem que vir aqui. Não, eu vou aí. É, eu vou aí te ver. Estamos preocupados com você. Mãe, eu me preocupo com você, tá bom? Você não tem que se preocupar comigo. Viu os Rochó? Não. E o Brent, não foi aí? Não. Mãe, fala para o papai que eu ligo depois, tá? O quê? Não parece bem, Scott. Dormiu bem? Minha mulher sumiu. Eu não durmo. É. É. Escuta, vou ser sincero com você. Encontramos sangue em seu furgão e cabelo da Lacey em seu barco. É mentira. Sério? Por onde eu começo? Com o sangue ou com o barco? É mentira, você é um mentiroso. Está tornando isso mais difícil para todos os envolvidos. Sabe disso, não é? Dá licença. Eu tenho uma porta da frente. Eu posso denunciar esse cara por invasão. Ele não pode entrar no meu quintal daquele jeito. Não pode. Estão tentando assustá-lo. Eu recebi uma ligação da promotoria, Scott. Ofereceram um acordo. Se você os levar para onde está o corpo, eles não pedirão pena de morte para você. Pena de morte? Eu não sabia que iam pedir isso. Circunstâncias especiais se aplicam aqui. Eles não me chamam de suspeito, mas querem que eu confesse? Esse foi o objetivo da visita. Eles acham que, se conseguirem te assustar, você facilitará bem a vida deles. Já disse, querem te assustar. Eu estou assustado, Sr. Whitman. Eu sou como um proscrito. Toda cidade acha que eu matei a minha mulher, o meu filho. Isso tem que mudar. Eu tenho que mudar isso. Todos que estão em casa querem a resposta para a mesma pergunta. Você matou a sua mulher? Não. Não. Não o matei. E não tive absolutamente nada a ver com o desaparecimento dela. E... vocês usaram a palavra... assassino. E... É. É uma possibilidade. Mas não estamos preparados para aceitá-la. Isso vem à minha cabeça. Vem à noite, depois de manhã... E durante o dia, tudo que consigo pensar é... que a melhor solução seria encontrá-la. Bem. Mas, como sabe, a suspeita do público comentou muito sobre você. É. Com certeza. Você batia nela? Alguma vez a machucou? Não. Não. Meu Deus, não. A violência contra a mulher é... É... É inaceitável. É muito repugnante esse ato para mim. Eu estou ciente de que a... a suspeita caiu sobre mim. E caiu sobre mim... porque, primeiro, eu sou o marido. E isso... é natural. E eu vi todas as... as estatísticas dos programas de TV... sobre como... sobre como... alguém, um marido, um ex-marido, um namorado... é alguém... que estatisticamente seria o primeiro responsável... pelo desaparecimento. E... desculpe, eu esqueci a pergunta. Sim. Senhora, o carro da sua filha está aqui. O senhor... Por que está com o carro da Lacey? O que houve? O Sr. Gerro, o Sr. Peterson... trocou o carro em minha concessionária. Ele trocou o carro dela? É, trocou. E eu não acho certo ter lucro com a desgraça de vocês. Eu não gosto. Nós podemos comprar o carro de volta. Não, senhor. Eu só quero que fique com o carro da sua filha. Nada mais. Eu não quero dinheiro. Obrigada. Eu... contei a Lacey... que eu estava tendo um caso. Estávamos tentando superar isso. Ela não me contou. E nem para a mãe dela. Ela não me contou. Ela não me contou. Eu não queria estragar o Natal. Mas você estragou o Natal dela. Eu não sei por que fiz isso. Eu também não sei por que fiz isso, Scott. Se casou com a pessoa mais maravilhosa do mundo e quis arriscar. Estou envergonhado. Você traiu a Lacey. Você a magoou. Deve estar envergonhado. É o mínimo que podia fazer. Kate. Eu só posso agora dizer que sinto muito. Se tivesse alguma coisa que eu pudesse fazer, eu faria. Eu vou viajar de novo. Por alguns dias. Eu tenho uma conferência no México. Por quantos dias? Três ou quatro. Alguns. Sabe que dia é hoje? Você sabe que dia está chegando, não sabe? Sei, Kate. Isso é trabalho. Quer saber? O que se dane o seu trabalho? Seu trabalho é procurar a Lacey e o Connor. Esse é o seu trabalho, Scott. Estou fazendo tudo o que eu posso. Eu já nem sei mais quem você é. Estou fazendo o que eu posso. Não vai pegar bem, Scott. É, eu sei disso. Não vai pegar bem você não estar lá no dia do parto. E se a encontrarem, Scott? Ela está por aí. Está esperando. O que iremos dizer a ela? Kate. O quê? Desculpe, Lacey. Scott está no México. Ele achou que você entenderia. Kate, os mergulhadores estão procurando as semanas. Eles estão lá na água. Procurando um corpo. Como estava o México, Scott? Estava ótimo. O que foi agora? Estamos curiosos com mais algumas coisas. Vocês já vasculharam a casa inteira. É eu mandado, Scott. Preciso das chaves. Vamos levar seu carro. Não pede nada. E trouxeram outro carro? Não trouxemos, não. Ainda não. Como assim? Vou ficar sem carro? Vamos entrar agora. Bem, vai dar para você. Vamos lá. Coloque direito. Não quero que caia caso ele passe por algum buraco. Está vendo aqui? Como está indo? Ele ficou uma pera com tudo isso. Diz que devolveríamos em algumas horas? Não. O quê? Eu tinha que dar uma de bonzinho? Sabia que às vezes você é um grande safado? Sabia. O que houve? Eu fui até a casa hoje. Eu fui... Fui até lá para ver se o Scott tinha voltado. A polícia estava lá. Para escolheram a casa de novo, não é? Eu ouvi no rádio. Tentei ligar para o Scott. A Amy também estava lá. Ela estava esperando dentro de uma viatura. Você falou com ela? Não. Eles esperaram o Scott sair e depois a levaram para dentro. Kate. O que você está pensando? A Amy viu Scott e a Lacey no salão uma noite antes dela... desaparecer. É? E daí? A polícia levou a Amy lá para mostrar a roupa que a Lacey estava naquela noite. Ela saiu da casa chorando, Tommy. Não conseguiu achar. Ela não conseguiu achar, Tommy, porque a Lacey morreu com a roupa. Não sabemos. Isso pode ser qualquer coisa. Não, não. Quer saber? Não. Não pode ser qualquer coisa. Isso é bem específico. Ela estava com a roupa na barra. Não. Quer jogar? Não, obrigado. Não estou muito a fim. O que é isso, Tommy? É bom. Eu gosto de golfe. O quê? Eu não tive tempo na véspera de Natal. Eu fui pescar. Scott... É claro que se eu tivesse ido jogar golfe... e a lei se tivesse desaparecido, eles diriam... por que esse otário foi jogar golfe na véspera de Natal? Não foi isso que incomodou as pessoas. Foi deixá-la grávida, sozinha... quase dando à luz. A lei se não estava preocupada. Ela só estava de oito meses. Eles me diram nossa casa hoje. Meu advogado disse que é por que acham que... a lei se morreu lá, na nossa casa. Vão ter todos os tipos de diagramas quando me levaram a julgamento. O que as pessoas estão dizendo? Eu estava na cozinha. Eu não ouvi. A imprensa te incomoda? Eles falam... e eu não escuto. Quem é meu amigo agora está sendo punido. Eu não sei o que faria sem você e a Kate. Você e a Lace fariam a mesma coisa. Sabe que pode perguntar. Qualquer coisa que quiser. Por que você não fez o teste do polígrafo? Meu advogado me aconselhou a não fazer. Mas você passaria. Isso provaria alguma coisa. Polígrafos podem dar resultados falsos. Você é inocente... e a máquina fala que é culpado. Por que você não fala sobre o Conor? Porque dói muito. Dói muito falar sobre ele. O que você se inscreve no canal? Oi Scott, John da KFE! O que você fez com sua mulher? Quem acredita na sua história? Sabe onde ela está? Por que você não fala onde ela está? Você não engana ninguém com essa sua história. Olha... Só temos uma pergunta. Onde você colocou sua mulher e o seu filho? Estamos buscando a verdade. Por que você não fala com a gente? Conta a verdade! Alô? Scott, encontramos o corpo do Conor na Bahia. Agora é só uma questão de tempo para acharmos a Lacey. É verdade. Acharam o corpo do bebê. Alô? Está bom. Alô? Está certo. Vamos! 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 Os restos mortais foram descobertos a três quilômetros do corpo do recém-nascido encontrado ontem. Os dois corpos foram encontrados nas proximidades de onde Scott Peterson alegou ter ido pescar na véspera de Natal. Os restos mortais de uma mulher que acredita ser de Lacey Peterson foram encontrados hoje, a alguns quilômetros de onde seu marido, Scott Peterson, alegou ter ido pescar na véspera de seu desaparecimento. As autópsias estão sendo feitas, mas a identificação positiva dependerá das análises do DNA. Senhor! 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 E por que isso? Devido à condição dos corpos, não poderemos tirar os digitais ou verificar a arcada dentária. Ah! Mas os digitais saem na água. Por que não a arcada dentária? Quando tivermos mais detalhes, informaremos. Não acharam a cabeça dela. Estou com saudade. Você está bem? Eu vim na TV aqui. Eu posso ir te ver? Agora, neste minuto. Scott, não é uma boa ideia. Preciso de você, Amber. Mas a imprensa vai te ver. Eu não estou nem aí. Scott, eu sei que está triste. Eu também quero te ver, mas isso não vai pegar bem. Pior é que não vai ficar. Não interessa. Eles não procuraram. Não encontraram. Não encontraram. Eu não sei o que fazer. O que eu faço? Escuta, Scott. Você quer me contar alguma coisa? Como assim? E eu devo ter medo? Devo ter medo de você? Não, 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 não. Por favor, não diga isso. Não tenha medo. Isso me mataria. Você não teve nada a ver com isso? Não, eu não tive nada, nada a ver com isso. Mas, Scott. Eu juro, eu juro que não tive nada a ver com isso. Mas eu sei quem teve. O que? Eu não posso te contar agora. Mas eu vou contar, eu vou contar quando eu te encontrar. Eu prometo. Prometo que não vou mentir pra você, Andrea. Eu vou contar. Eu vou contar quando eu te encontrar. Eu juro que não tive nada a ver com isso, mas eu sei quem teve. Eu sei quem teve. O que ele quer dizer? Não quer dizer nada. Bobagem. Scott está zoando com a namorada. Vamos ver pra onde ele vai. Scott, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai. Vai, Scott. Vai, Scott. Não vai lá. Não vai. Vamos lá. Não vai lá. Vamos lá. Fresno. Próximo à saída doze. Fresno. Ele foi para Fresno. Droga. Foi atrás da Amber. O que você vai fazer? Mandar uma viatura para a casa dela. Espere um pouco. Você ouviu o que ele disse? Eu sei quem fez isso e vou te contar quando te encontrar, Frank. Ele pode estar prestes a confessar. Ele pode machucá-la. Não vai machucá-la, não agora. Ele não é louco. Achamos que ele matou a mulher e o filho. Não é loucura? Temos que pegar esse miserável acorde. Não quero arriscar a vida dela. Por que você quer? Não vou arriscar a vida dela. Está arriscando a vida dela agora. Se formos pegá-lo, teremos que pegá-lo agora. Ariscando a vida dela. Não vai machucá-la. Quando isso vai acabar? Se tivessem provas para prender você, eles prenderiam. Não tem. Então, console-se com isso. Onde ele vai? Espera aí. Por que você não tira isso? Ele não pode. Não pode. Escuta, eles tinham mandado para fazer isso. Fizeram isso legalmente. O quê? Então eu não posso tirar isso legalmente? Não chegue perto do local do crime. A polícia acha que eu moro no local do crime. Mamãe, eu vou brincar. Vá para dentro e fecha a porta. Oi? O Tommy está aí? Não. Ele vai estar em casa à noite? Não sei. E você vai ficar aqui? Pode dizer ao Tommy que eu vim aqui? Eu vou ter que viajar de novo. E eu não devo ver vocês tão cedo. Aonde você vai? Para onde você iria? Se o mundo achasse que você era uma assassina. Dependeria. Do quê? Se eu fosse. Não importa o que aconteça, Kate. Ou o que você pensa de mim. Só saiba que eu queria... o que você tem. Gage. A caminhonete dele está em San Diego. Está parada lá há 24 horas. Ele pode ter fugido. Ele foi uma vez para o México, mas não fugiu. Não tínhamos encontrado os corpos. Ligue para San Diego. Eu quero que o vigiem por lá. Por que não o pegamos? Quando entregarem o laudo... e tivermos certeza de que são os corpos da Lacey e do Connor... eu mesmo quero colocar as algemas nele. Ele disse que não o veríamos por uns tempos. Ele vai voltar. A polícia o trará de volta. Ele não vai fazer isso. Acho que estava se despedindo para sempre, Tommy. Acho que ele vai fugir. Ele fugiria se a tivesse matado. Se tivesse que fugir, já teria ido. Se ele fosse culpado, ele estaria no México. Tommy, pelo amor de Deus. Ele teria ficado na primeira vez. Não teria voltado. Tommy Lacey está morta. E Connor está morto. Ele os matou. Scott matou os dois. Não. Isso não faz o menor sentido. Tudo o que ele disse e fez é suspeito. Quem disse? Como se deve agir quando a mulher desaparece? Como se deve agir? Como um marido age, Tommy. Como um pai age. O que é isso? Se eu sumisse, você ficaria maluco. Você iria até o fim do mundo. Confessaria todos os pecados que tivesse cometido. Eu vi. E você também. Você viu como ele é com o Sammy? Pode ser que ela tenha descoberto sobre o caso. Talvez tenha descoberto e ameaçou ir embora e eles brigaram. Pode ter sido um acidente. Eu não sei. As pessoas a viram naquela manhã, Kate. A polícia falou com essas pessoas. As pessoas viram a Lacey exatamente como Scott disse. Dispensaram todas, Tommy! As pessoas viram que droga! Eu o vi. Eu o vi no quarto do bebê. Eu ajudei. Eu montei o berço junto com ele. Ele queria muito aquele filho. O chefe quer esperar o último laudo de sorologia? É, ficamos esperando e poderemos perder um dia. Vai vazar se esperarmos. Vai vazar. Ross? O que é? Dê o positivo. Tudo bem. Obrigado. O laudo confirmou. É Lacey Connor. É, temos que ir abastecer. Vamos para San Diego. Bem-vindo a Torrey Pines, campo municipal de golfe. Desculpe. Scott Peterson, levante as mãos. Levante as mãos! Foi com o laudo preliminar de DNA nas mãos que a polícia de Modesto autorizou a prisão de Scott Peterson. Ele foi preso em San Diego a cerca de 50 km da fronteira do México com a identidade de seu irmão. E foi encontrado uma grande soma de dinheiro junto com ele. Ele mudou de aparência, se disfarçou pintando o cabelo e a barca. Os detetives de Modesto estão trazendo Peterson para a cadeia municipal Stanislaw aqui no centro de Modesto para guardar os monstros. Corta o sangue! Corta o sangue. Corta o sangue. Corta o sangue. Corta o sangue. Porque não tem que querer ter sucesso. Corta, é que me entende? Corta o sangue. Corta a cura! Corta o sangue. Corta o sangue ao sangue. Não canto! Não! 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 Dia 24 de dezembro de 2002, um pouco depois das 5h15 da tarde, eu recebi uma ligação e ouvi as palavras devastadoras que iriam mudar minha vida para sempre. Nancy desapareceu. No fundo, eu sabia que alguma coisa terrível havia acontecido com minha filha e meu neto. Meu mundo desabou sobre mim. Estamos vivendo um pesadelo horrível desde que recebemos o telefonema. Eu amava tanto a minha filha. Sinto falta dela todos os minutos de todos os dias. Os pais nunca deveriam ter que pensar na maneira que seus filhos foram assassinados. Tchau! 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 anos, no enterro da nossa avó, Lacey falou pra mim, pois é, quando eu morrer, não quero que as pessoas fiquem tristes, não quero que as pessoas sintam a minha falta, quero que fiquem contentes, então, estou aqui para comunicar a todos vocês, que Lacey queria que tivéssemos felicidade em nossos corações por ela, e que tivéssemos oportunidade de conhecê-la. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.